Washington devolveu, bom lance, boa chegada, Rafinha bateu pra fora! Chegou bem o Atlético Goianiense. Numa primeira jogada de ataque, a bola do Washington pro Rafinha, ele bateu cruzado. Corre na cola dele ali o Eder, ainda Ailo, invadiu o grande área, o toque pra trás. A chegada, Carlos Alberto bateu, espalma o goleiro Márcio! Manda pra linha de fundo, num contra-ataque rápido do Paissandu, o toque do zagueiro pra trás. Muito bom goleiro. Iago Pikachu. Ailon, Carlos Alberto, de calcanhar, que chegada do Paissandu, toque pro gol! Gol! Gol do Paissandu Esporte Clube! Leandro Cearense abre o placar do Bandeirão. Pra explodir em alegria o torcedor do Paissandu. Num toque de calcanhar fantástico do Carlos Alberto. Um presente pro Leandro Cearense. O Carlos disse assim, vai lá, faz esse Leandro Cearense. Não deu pro Márcio. O Paissandu sai na frente do Mangueirão. Um para o Paissandu. Zero para o Atlético Goianiense. Quando finalmente o Paissandu chegou tocando, com suas peças aproximadas, com um toque de genialidade do Carlos Alberto, que desmontou a marcação do Atlético, botou no espaço vazio, entregou açucarada. Boa jogada pra Iago Pikachu, bem na direita. O cruzamento pra grande área. E o pênalti marcado pelo Paissandu Esporte Clube. O árbitro com muita firmeza. Marcou o pênalti. E o cartão amarelo pro zagueiro Marlon. Camiseta número 3. O Pikachu faz o cruzamento, a bola viaja. E ele sobe com o braço direito levantado a lá Tiago Silva, Carlos Ferreira. É verdade, lembrou o Tiago Silva, jogou o vôlei. Jogou o vôlei na área pênalti. E o Tiago Pikachu, que fez toda a jogada, é quem vai cobrar o pênalti em busca do seu 55º gol. Autorizado, o Pikachu bateu. Gol! Do Paissandu! Iago Pikachu manda no canto esquerdo do goleiro Márcio. O Márcio caiu no canto direito, bola no canto oposto. 2 para o Paissandu, 0 para o Atlético Goianiense. Pra explodir em alegria o torcedor. Bom passe do Souza pro Jonathan, contra-ataque de defesa desarrumada do Atlético. Invadiu a grande área, ele foi travado pelo Jondenone. A bola caiu, subiu a bandeira. Marcado o impedimento no ataque do Paissandu, o Souza ali claramente em posição de impedimento. Sem dúvida alguma. Passamos de 37, deixa o segundo tempo. Olha o Carlinhos pro Souza, Carlinhos na frente, invadiu, bateu pra fora! Pro Souza, boa bola, avança o Paissandu do Esporte Clube. Souza, ele chama, alguém, apareça. Apareceu o Ailon, bateu pra fora! O Souza, o Souza dominou e chamou. Vem, se apresente, quem se apresenta? Ailon, e ele bateu com o pé direito.